Fala, galera! Beleza com vocês? Olha, a gente aqui de novo trazendo mais um vídeo atualizado das moedas brasileiras aí pra vocês, hein? Gente, eu sei que todo mundo quer saber quanto que valem as moedas das Olimpíadas, não é isso? Poxa, eu tenho uma moeda da... o pessoal dá até uns termos diferentes, né? O pessoal chama de perna de pau, outro de moedas da Copa, mas não, são moedas das Olimpíadas, né? Moedas que foram feitas ali entre 2014 até 2016, foram algumas, foram quatro por ano e outras um pouco mais, enfim, são moedas olímpicas, moedas que têm algumas modalidades olímpicas e moedas que têm os mascotes olímpicos e paralímpicos, tá? Lembrando também, pessoal, que essas moedas das Olimpíadas foram cunhadas, cada uma delas, a quantidade de 20 milhões de unidades, tá? E essa quantidade não é uma quantidade pequena, é uma quantidade enorme, tá? E muitas pessoas têm essas moedas aí em casa, guardando, achando que tem uma grande preciosidade, que vai ficar rico porque tem 500 moedas, e olha lá que não é mais ou menos bem assim não, hein? Sabe por quê, pessoal? Além da tiragem alta, essas moedas o povo guarda com muita facilidade, então se fosse uma moeda difícil, ela não teria, eu, você, até você que não é colecionador, não teria tantas. Moedas difíceis mesmo são aquelas que a gente quase nunca vê, e em breve em algum vídeo aqui a gente vai falar sobre isso. A gente tá vindo aqui num cronograma, gravando vídeos sobre todas as moedas do Brasil atualizadas em 2024, 2025, os valores, não é isso? E hoje a gente vai falar de quatro moedas olímpicas que foram cunhadas em 2016, tendo base o catálogo Amato que foi lançado agora recentemente, o catálogo Amato que tá aí aparecendo na tela, né? Foi lançado agora recentemente o catálogo Amato e os valores tiveram algumas poucas modificações ali, né? Poucos, foram poucas modificadas, né? Falando agora das quatro que vamos dizer são as quatro que foram cunhadas em 2016. Foi o boxe, né? A moedinha do boxe, a moedinha da natação paralímpica, também foram cunhadas em 2016 o mascote, o Tom e o mascote Vinícius, tá? Todas essas moedas foram cunhadas 20 milhões. As moedinhas estão aqui na tela, né? Pra vocês aí acompanharem, pra ilustrar aí e pra que vocês consigam localizar e se organizar com os valores, né? Em relação a valores, Galdino, como é que tá os valores dessas moedas atualizados no catálogo? Pois bem, vamos lá. Aí na tela tá aparecendo pra vocês o valor do catálogo atualizado. Cada moeda dessa, boxe, natação paralímpica, mascote olímpico Tom e mascote paralímpico Vinícius ou vice-versa, enfim, cada um deles marca nove reais para uma moeda flor de cunho. Moeda flor de cunho não é essa que você pegou no troco, não, tá? Moeda flor de cunho é essa que você tirou de dentro do sachêzinho lacrado, tá? Do jeitinho que saiu do sachê você acondicionou corretamente aí no envelope ou então ainda está dentro do sachê. Não tem vestígios de circulação e mantém todas as suas características desde quando foi cunhado. E como retornando aí ao catálogo você pode ver nove reais uma moeda flor de cunho e três reais uma moeda soberba. A moeda soberba é aquela que quase não circulou, digamos que o caixa do banco abriu a moeda, tirou pra te dar lá um troco e você guardou essa moeda organizadinha, bem bonitinha no envelope adequadamente, tá? Já uma moeda MBC nem marca valores no catálogo, né? Tem um tracinho abaixo. Eu vejo muitas pessoas negociando essas moedas MBC ali entre um real e cinquenta até mesmo dois e cinquenta, tá, pessoal? Então, mas em catálogo não marca nada, não vale nada a MBC, vale praticamente um real, tá certo? Então, gente, olha aí, trouxemos pra vocês a informação de quatro moedas das Olimpíadas, justamente as quatro que foram cunhadas em 2016. Vale lembrar que eu sei que você vai ficar aborrecido, vai falar que é mentira, que viu em outros canais, em TikTok, em outras plataformas, que a moeda valeria milhões e milhares e centenas de reais, né? Pois é, a realidade é outra, tá certo? A moeda, do jeitinho que tá aí, ela vale somente isso mesmo, entre três a nove reais e eu desejo boa sorte pra você vender a sua moedinha, tá certo? Amanhã eu vou trazer pra vocês uma remessa de quatro moedas de 2015, valores oficiais do catálogo, tendo uma que vale mais que as demais. Aqui todas valem entre nove e três. Lá no próximo vídeo vai ter uma modalidade que vale mais um pouco, tá certo? Te espero lá no próximo vídeo. Não esqueça de deixar o seu like, deixar o seu comentário, de compartilhar esse vídeo com os amigos aí do grupo, pra eles também ficar meio assim, poxa, pensei que valia mais. Compartilha, pra eles ficarem atentos também com essa informação, tá bom? O vídeo foi rapidinho, direto e reto ao assunto. Valeu galera, um abraço e até o próximo vídeo. Tchau! Tchau!